Pessoal, algumas pessoas já estão me dizendo aqui que na DLC nova do God of War, Ragnarok, aqui a Vahala, não está funcionando para vocês. Vocês clicam, vem para esse ecrã aqui. Então, basicamente, mesmo depois de ter instalado, se não está funcionando, vocês vão fazer o seguinte. Bem simples. Vocês podem desligar e voltar a ligar. Não é reiniciar, é sim desligar e voltar a ligar a Playstation 5 de vocês. Ou, vocês vêm aqui no menu principal. Vou voltar aqui no menu. Vocês vão aqui, início. Inicia outro jogo qualquer, rapidinho. Volta para o jogo, para o God of War. Eu já instalei, como vocês viram. E agora, estando aqui no God of War, vou só pular esse início aqui. Fiz um corte. Agora, o Vahala já está ali e já funciona. Tranquilo, galera? Espero que essa dica aqui tenha sido útil para vocês. Muitas pessoas já estão perguntando aí no vídeo de como instalar a DLC. Se quiserem, peço que eu coloque o link na descrição. Mas muitas pessoas já estão perguntando e que não conseguem iniciar. Que fica aquele ecrã ali e não aparece a opção para iniciar o jogo. Como podem ver, é só você mudar de jogo e voltar para o outro que já funciona. Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Tamo junto. Até o próximo. Valeu!